Passageiro de navio perdido em alto mar Olha pela escotilha o mundo se afastar Precisa de um continente pra lhe abrigar Chato com cruzando os ares invadidos céus Úrsulas de precisão não sabem lhe dizer Em que ponto do oceano ele foi se perder Rádios e dissintonia tentam lhe dizer Existem muito poucas chances de sobreviver Pânico e solidão a bordo do navio Passageiro de navio perdido em alto mar Olha pela escotilha o mundo se afastar Precisa de um continente pra lhe abrigar Chato com cruzando os ares invadidos céus Úrsulas de precisão não sabem lhe dizer Em que ponto do oceano ele foi se perder Rádios e dissintonia tentam lhe dizer Existem muito poucas chances de sobreviver Pânico e solidão a bordo do navio Pânico e solidão Pânico e solidão Pânico e solidão a bordo do navio Pânico e solidão a bordo do navio Pânico e solidão a bordo do navio